Olá pessoal meu nome é Edu e no vídeo dessa semana eu vou trazer para vocês dicas a respeito de como alimentar a serpente de estimação de vocês, mas nesse vídeo já vou dar uma dica para usar sempre alimento previamente abatido, evitem utilizar o alimento vivo porque o alimento vivo na hora que a serpente vai predar ela pode acabar sofrendo uma mordida. Então quer mais informações sobre como alimentar a tua cobrinha de estimação, acesse o meu canal e acompanhe os vídeos de lá. Um grande abraço e até a próxima! Música